Fala meu povo galerístico Ó galera, é o seguinte Não, não pode falar galera Não pode falar galera Eu não pus minha luva Aí minha luva tá coisada gente Cadê a luva agora? Agora onde você deixou sua luva, querido? Amigo Ih, sumiu Pororoca A pororoca tá aqui Mas ela não tá enxergando o que colocar Olha o jeito que colocaram a touca nela Ela não está enxergando nada A luva sumiu Eu não vou pegar Eu nem sei onde está Onde está você, minha luva? Querida Eu não sei aonde você foi parar Eu preciso de você agora Porque um vídeo tenho que gravar Se você é minha luva preferida Neste exato momento não aparecer O vídeo vai ser gravado assim mesmo Porque a gente vai ter que Eu não sei outra palavra Eu não achei uma palavra pra rimar com essa Eu não sou muito bom de rima Mas enfim Vamos que vamos Vamos com o vídeo Olha eu quero agradecer A vocês que estão vendo os vídeos aí E os seis que estão reclamando Que eu não vou nos canal dos seis Mas desculpa gente Porque a coisa tá coisada Ué, cadê o negócio? Ah, está aqui E hoje é dia 21 de junho Dia 21 de junho Hoje é o centésimo septuagésimo Sexagésimo, septuagésimo, septuagésimo, octuagésimo É, centésimo, septuagésimo, segundo dia do ano Faltam 193 dias para acabar o ano Hoje, no ano bissexto, seria o centésimo septuagésimo terceiro dia do ano Mas não é, eu não sei se é ano bissexto Se for, vocês põem a conta coisada Se não for, vocês abafam Hoje Dia 21 de junho Teve gente que comentou no vídeo Ou falou pra mim Você não falou que era corpo inscrito Gente, isso daí todo mundo sabe Isso daí não precisa falar Essas coisas aí, feriado Ninguém vai trabalhar Ninguém quer saber de nada Ninguém nem vai ver o vídeo do dia do feriado Mas tudo bem, enfim Hoje é dia mundial do skate Dia mundial do skate Pra você que é skatista Pra você que está sonhando ser skatista Toda criança pequena Tem que, nossa Tem que querer um skate, né Eu não sei porque que essas molecadinhas Têm esse problema de skate Mas enfim Todo molequinho O meu filho Robinho Teve um skate Ficou envolvido com skate Mas depois ele abandonou Em uma coisa Hoje também dia mundial da ioga É, dia mundial É mundial? Dia mundial da ioga É, sabia? Dia mundial da ioga E também dia universal olímpico Tá? É isso daí Também dia da mídia Parabéns mídia Ô mídia, você está vendo nós? Se a mídia estiver vendo Se a mídia aparecer Você conhece a mídia? Ô mídia, agora ele mandou um alô pra você lá no vídeo dele Fala pra mídia vir aqui Ver o vídeo Também dia nacional do combate à asma Dia também de luta por uma educação sem discriminação Dia do intelectual Hoje é dia do intelectual Tem algum intelectual assistindo o vídeo? Você é intelectual? Então parabéns Obrigado, viu? Você tá aí, coisa mais E, assim Eu não sei se todo ano é nesse dia que começa o negócio no lugar e no outro Enfim Mas aqui, no lugar que eu pesquisei, tava escrito Aí eu fui em outros lugares também tava Se tiver errado aqui no Vita, tá errado em todo lugar, ok? Então, ó Início do inverno no hemisfério sul E verão no hemisfério norte E o dia especial de hoje É um dia muito coisado Que todo mundo, eu acho que faz uma festa Tinha que ser feriado nesse dia, sabia? Hoje era pra ser feriado, dia 21 de junho Por que que hoje era pra ser feriado? Porque hoje é o dia internacional do aperto de mão É! Vamos coisar aqui com a pororoca Ó o dia que a pororoca tá, ó E aí, pororoca querida Olha lá Ela não tá conseguindo enxergar Quem que pôs essa touca dela? Eu não sei não, hein Vem, dá a mão aqui Vamos fazer o negócio aqui do aperto de mão Ela é molenga, eu não sei porquê Hoje é dia internacional do aperto de mão Tá fazendo o aperto de mão comigo, pororoca Ó, o aperto de mão, meu, que a pororoca Tá, pororoca fica aí Você não vai querer assistir, né? Vai querer ver o vídeo, pororoca Eu não sei Ela tem o pescoço Eu tenho que pôr um negócio no pescoço dela ali Pra coisar, porque não dá certo Ó, você sabia que o aperto de mão É um dos cumprimentos mais antigos da humanidade? Desde lá, do negócio do Egito Achou uns negócios nos hieróglifos Daquele tempo lá, o aperto de mão era coisado Por que que a gente que acreditava Que os faraó conseguiam os poderes deles Quando os deuses estigavam a mão pra apertar as mãos dele E aí, na hora que apertavam as mãos Eles coisavam e ficavam com o poder Eles pensavam desse jeito Eu não sei se era assim que funcionava Mas era aí assim que eles pensavam Também, tinha um tempo assim Eu não lembro, eu não vou saber datar pra vocês qual é a época Mas tinha um tempo que muita gente andava armado Qualquer coisinha, eu tava matando Eu tava ameaçando, eu tava coisando Mas, aí, o aperto de mão Passou por vários processos, né? Eu acho que um dos últimos Principalmente no que diz respeito ao militar É quando faz assim Eu sabia que aquela continência Também era pra mostrar pro cara Que ele tava desarmado, né? Primeiro tinha uma mão Que o cara erguia Tinha outro negócio Aí foi passando, passando Tinha a continência E tinha o aperto de mão O aperto de mão Quando a pessoa Porque geralmente os caras Tinha uma época Que os caras usavam as facas Escondidas na manga, né? Aí a manga Depois curta o cara E apertava a mão Não, a partir do momento O cara apertou a mão Ele mostrava que ele tava desarmado Aí não tinha problema Aí só vão conversar Vão tomar uma pinga Vão jogar truco Lá na praça Lá com o Zé Carlinho Com os caras Eu vou lá Só torcer com o Zé Carlinho Perdi, mas não dá certo O Zé Carlinho só ganha Então eu tô parando O dia que eu for lá Que ele tiver numa maré de azar Eu vou filmar ele perdendo Aí nós vamos coisar E lembrando que também O aperto de mão É mais comum, né? Desde as antiguidades É mais típico entre os homens, tá? As moé dão um abraço Beijão Nem coisa Mas nem beija na bochecha Vem aqui, pororoca Vamos mostrar aqui Como é que faz As moé faz assim, ó A de quando tô beijando a pororoca Não é assim, ó Ela é só E tem uma que é fedorenta Coisada A fedorenta que eu quis dizer É meia coisada Elas nem cumprimentam direito Eu tenho que pôr um pedaço Nem contou que eu colocar Um pedaço de pau no pescoço dela Pra ela ficar com o pescoço coisado Mas ela tem que colocar E também E hoje em dia O aperto de mão é muito natural É uma coisa muito comum Não tem frescura Claro Tem países que não aperta a mão Tem países que abraça Tem países que beija Tem países que cada um tem coisa Mas a maioria Na grande maioria nos outros países É o aperto de mão O cara vai lá e aperta a mão do outro E também, tipo Quando vai formal Ou informalmente Quando vai ser lá um acordo Alguma coisa Vai lá, aperta a mão Aquele aperto de mão É que tipo Ó é, tá certo? Tá, tá certo Então tá, beleza Ninguém me ames Então vamos ficar chique no último Então hoje Você já apertou a mão de alguém? Não? Então aperta a sua Você tem uma pororoca aí também? Aperta a mão da sua pororoca E já era E fica sossegado Né? E também O que que é onde eu parei aqui? Ah tá Então esse é o dia internacional Do aperto de mão Aperta a mão de todo mundo Que você encontra na rua Todo mundo também não Aperta só de você se conhecer Porque a vez Você vai apertar a mão Da pessoa que não lavou a mão A pessoa veio do banheiro Você não sabe o que que ela fez Ah, eu tava brincando na terra Né? E não pode Coisa Usar as unhas tudo chuvas De terra Pegar bicho Então não pode E lava a mão, hein? Por favor Você pegou na mão da pessoa Não que a pessoa seja porca Ou sei coisa Mas aí passa uns negócios Pros outros E tudo bem Hoje seria aniversário Do compositor alemão Johann Christoph Friedrich Ba Tá? Tem um basismo também Eu pensei que era Sebastian Não tem Johann Christoph Friedrich Ba Ele nasceu em 1732 E foi para o Beleléu Em 1795 É, viveu bem O Machado de Assis Escritor também Esse brasileiro É brasileiro? Eu acho que é brasileiro Ele era meio negrão, hein? Ele tinha problema Com o negócio de ser negrão E o Michael Jackson Coisado O O filósofo francês Jean-Paul Sartre Né? A atriz Juliette Lewis A jornalista Lorena Calabria O cantor Nelson Gonçalves Aí eu esqueci a música Eu tava preparando Um dos Nelson Gonçalves Que eu ia cantar Eu esqueci a música Do Nelson Gonçalves Eu esqueci Mas deixa quieto E foi para o Beleléu Em 1998 Quem mais aqui? O apresentador Otávio Mesquita E o príncipe William de Gales Esses são os aniversariantes Desse dia Tá tudo escrito aqui, ó Dá pra ver o papel hoje? Dá, dá pra ver Aqui também dá pra ver É isso aí Num dia como hoje morreu O historiador e cientista político alemão Nicolau Maquiavel Você nunca ouviu falar do Maquiavel? Pesquisa o Maquiavel Que você vai gostar Assim Você não pode gostar muito Das ideias dele, tá? Você vai gostar Porque você vê a história do cara Você vai ler a biografia dele Ele é meio coisado Mas é bom você saber um pouco Da história do Maquiavel Pra depender da questão A conversa que você tiver Fala assim Não é maquiavélico Você vai saber por que Que fala Que a pessoa é maquiavélica A Pororoca não é maquiavélica Ela tá sossegada Né? Ele foi pro Beleleu em 1527 Num dia como hoje A seleção brasileira conquistou O tricampeonato mundial de futebol No Chile em 1970 Como ganhou Três vezes o campeonato Ela teve o direito De ficar com a taça Jules Rimet Mas Ela ganhou a taça Trouxe pro Brasil Os caras roubaram a taça E derreteram o bagulho Então o negócio A taça que tem lá Pra falar que o Brasil é campeão Tricampeão mundial Não é a verdadeira É uma ou outra Acho que deram Pra eles O Brasil mudou fazer Os caras aqui também Eu vou lá pra você Ai meu Deus O Brasil ganhou a taça O cara foi lá Roubou e derreteu E já era Não tem mais a taça Mas enfim Tem imagem da taça Se for ver os vídeos Do Brasil sendo campeão lá É aquela lá A verdadeira Aí chegou aqui Entrou em solo brasileiro Adeus Né? Que mais aqui Eu falei A Organização Mundial da Saúde Declara a Europa livre Da poliomia elite Em 2002 No dia 21 de junho De 2002 Ela foi declarada Livre da poliomia elite E novas luas Descobertas em Plutão São oficialmente chamadas De Nix e Hidra Em 2005 Onde nós falamos Da Eureka Eureka né Eureka Os negócio de Eu não sei Da onde que é Eureka Mas aí nós Falou assim Descobriu Eureka E coisa eu gostei Do Eureka Eureka Prove macarrão E depois tire uma soneca E hoje dia De São Luís Gonzaga Quando olhei A terra ardendo Com a fogueira De São João Eu perguntei Adeus do céu Ai Por que tamanho Ah não Não é esse Luís Gonzaga Esse é um dia de São Luís Gonzaga Não é o Luís Gonzaga Do Baião É um santo Então ficou tudo coisado Eu não achei minha luva Mas enfim O vídeo chegou ao final Quero agradecer a vocês Que viram os vídeos Todo um tempo Os bonecos Que agora é feriado Prolongado Ontem foi feriado De Corpus Christi Aí eles fizeram Proliado prolongado Na semana que vem Eles voltam Enquanto isso Eu estou cobrindo A folga da galera E minhas luzes Estão fazendo sucesso Está bem Estou duas luzes Ali dentro do negócio Tem uma luz ali embaixo Eu vou olhar para lá Vocês vão ver a luz Está vendo Ou é assim Para vocês verem no óculos Está vendo Tem uma aqui Que tem duas luzes Tem uma coisada Aqui do lado E aqui tem outra Então é só essas E está faltando mais duas Que eu tenho Uma de pôr no chão E outra de pôr em cima Mas está beleza Obrigado Não saiam do canal Vejam os vídeos Que vão aparecer aqui do lado Se você chegou até agora Deixe o seu like Deixe o seu comentário E se inscrever Eu não vou pedir Porque você tem que ver mais vídeos E se gostar Não compartilhar Se você gostou de alguma coisa Que falou aqui Que foi interessante para você Você compartilha o nosso vídeo E nós vamos estar esperando você No próximo vídeo de amanhã Ok? 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 Ok?